O quartel-general de Alassane Ouattara, em Abidjan, foi atacado este sábado. Segundo a missão da ONU, na Costa do Marfim, o Hotel do Golfo, base do presidente reconhecido internacionalmente desde o início da crise pós-eleitoral, foi visado a partir das zonas controladas por Lorang Bagbo. O campo do presidente cessante, que recusa ceder o poder, negou que as suas tropas tenham participado no ataque. Os cabacetes azuis das Nações Unidas responderam aos tiros, evitando voluntariamente a residência de Bagbo, segundo um porta-voz da missão da ONU. No mesmo dia, as tropas das Nações Unidas e os soldados da missão francesa Lycourne confirmaram o controlo do porto estratégico da capital econômica do país, depois de levantadas as sanções europeias. As forças francesas disseram também controlar o aeroporto. Apesar de, por razões de segurança, os aviões terem de aterrar e levantar em direção ao mar, uma fonte militar garante que os voos comerciais foram efetivamente retomados.